Na hora da verdade, o Barcelona tá disparado na liderança da La Liga, mas tem jogo dificílimo contra o Atlético de Madrid. A diferença do momento são 7 pontos pro Real, o Atlético está a 20 do nosso time, mas sei que vai ser um jogo dificílimo pro Gabi Garra. Mas tá achando que hoje também tem Liga dos Campeões e a primeira fase já de mata-mata, oitavas de final contra o Arsenal. Então tu já tá ligado e chega de voadora no like que o Garra tá pedindo seu like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no GeraçãoGamer2, no 3, aquela parada de sempre, os links na descrição tu já sabe. E olha só, tá chovendo hein, na Espanha tá caindo um vendaval e quando chove a bola é escorregadinha pros goleiros, mas o Garra tem que ficar muito esperto pra não deixar passar nada. Pra dar aquela aquecida, o Atlético de Madrid vem pro jogo, tá chegando ali ó, tão jogando fora de casa, mas sabem que precisam do resultado né. No momento estão indo pra Champions, mais na bacia das almas, eles querem chegar mais perto aí do pelotão da frente. Tem jogada ali com o Carrasco, aí o Pedro Rodrigues, Carrasco é, tabelinha Navarro aliás. Vai devolvendo, agora pro Carrasco e fica nessa. Vai pra lá, vem pra cá, mas ninguém decide o que faz. Aí mandaram pro gol, eu tô falando, bola é a bola molhada véi. O Garra não consegue encaixar ali, dá rebote, fica ruim pra nossa vida. O negócio é espalmar ela pro lado e não ter perigo de rebote ali pro atacante do Atlético. Aí o Graça já manda essa bola pra área, vamos sair de soco. Claudinho completa, mas tem o Madison. Como tá cheio de brasileiro aqui na Espanha véi. É que esses candengo que era ruim aqui no Brasil, tão brilhando no futebol espanhol. Como é o mundo né, estamos em 2028, já quase 2029. Aí temos o Lance no segundo tempo, logo de cara no início hein. Tirou a defesa do Atlético, ah véi, dava um corte ali e batia pro gol. Preferiram o cruzamento pro Mbappé e deu no que deu né, bola foi longe. Então parando a jogada, tem uma boa falta ali pro time do Real, foi o Itzel, aliás, do time do Barça né. A gente tem essa falta e vamos lá, Gabigarra, Gabigarra. Não véi, não é Gabigarra na cobrança. É o maluco ali pra bater, ela direta, bateu na área véi, chuta pro gol meu filho, tem que arriscar. E o Itzel segue descendo o Sarrapo, dessa vez uma cotovelada e o primeiro cartão do jogo. E é Gabigarra na cobrança, mas bater ali mano, tá de muito longe né pai. Vamos mandar essa na área e ver o que acontece. 40 minutos, boa a bola do Garra hein, pro time sair trabalhando. Vamos continuar olhando aqui de longe que se pá a gente se manda pro ataque. Tem tabela, tem um, dois, vai cara, toca aí, vai, corre pra área véi. Só tem dois candengo ali na área mano, tem que ter mais opção. Como que o cara vai cruzar? Tem 10 jogadores do Atlético contra dois do Barça. O jogo tá acabando, a gente tem um lateral ali bem ofensivo, já batido quem sabe. Gabigarra na área pai, Gabigarra na área. Três de acréscimo, se pá a gente se manda. Se pá a gente recebe um cruzamento, manda essa pro pai. Ai Gabigarra sobe ali, a bola veio um pouco forte, ainda com o Barça. O que esse cara quis fazer meu pai sagrado? Ô Busquets, tu é ídolo do Barça, mas depois de uma dessa torcida com certeza deu uma xingadinha nele véi. Vai acabar o jogo 0x0, não tá ruim. Mas a gente tinha a bola ali, de repente, se chegasse na cabeça do Garra. Olha, o maluco tá de óculos de sol, uma chuva dessa. Não, ali é proteção né, aquele óculos é de proteção, é tipo capacete do Peter Cech. Real Madrid venceu, mas estamos ainda a 5 pontos deles e o Atlético de Madrid que se cuide. O Bilbao, o Xará tá chegando ali ó. Deu ruim, perdemos pro Sevilha, o Real Madrid tá a 2 pontos. O time deu uma caída nesse jogo. Temos mais alguns jogos de La Liga, a gente joga só os principais contra o Atlético e contra o Real. Mas olha só o que apareceu véi, nessa conversinha toda. Atlético de Madrid moleque! O Simeone pediu véi, não é a gente que se ofereceu. Realmente é uma oferta ó, recebida. O Atlético de Madrid viu que não faria gol no Garra jamais. Então vão tentar contratar o Paredão e a maior oferta da nossa carreira né. R$ 95 milhões. Estamos muito próximos de chegar a uma oferta de R$ 100 milhões. Não sei se vai dar né, que a idade do Garra também tá avançando. Quanto mais velho, eles podem ir diminuindo esse valor dele de mercado. O Atlético tá indo pra Champions, só dando uma olhada aí no elenco deles pra não menosprezar. Eles tem o Oblak já veterano pra cacete né ó. 36 anos, 84 de over. Tem o goleiro Adrian novinho, 1,90m, 22 anos, mas só 79 né. E tem mais um goleiro aqui também, 79, o Ivo. E ele já tá velho pra cacete também, 33 anos. É, por isso que eles querem o Garra. Mas véi, na moral né, o elenco deles ali não é grandes coisas. Aliás, é bem fraquinho né. Olha os meias da direita e da esquerda. 74 e 73, que isso. Como é a vida de um jogador. Vai fechar a janela, a gente não quis assinar aí com o Atlético. E já tem ali ó, veterano Garra, dá exemplo e contribui muito ao time. Já tão chamando a gente de vovô. Antes de ir pra Champions agora, tivemos uns 5, 6 jogos da La Liga. Vencemos todos esses, depois daquele tropeço. Seguimos a 2 do Real, que também não perde né. Vai ser até o fim essa disputa. Primeiro jogo contra o Getafe, a gente venceu só por 1x0. Então foi um jogo difícil. Bora pro segundo. E aqui estamos hein rapaziada. Jogamos por um empate, mas o Getafe tá numa boa temporada. O time deles há um bom tempo ali tá lutando na Copa do Rei. Não faz um grande papel aí, às vezes na La Liga. Mas eles estão melhorando né. Vai passando os anos, times que você acha que são fracos como são hoje em dia. Daqui 10 anos podem ser uma superpotência. Quem diria os torcedores aí do Manchester City. E olha o Getafe chegando nessa bola. Espalma Gabi Garra. 9 minutos de partida eu tô falando. O Getafe não é time bobo daqui 10 anos. É 2028. 10 anos não né. Daqui 5 anos. Olha o Garra defendendo. Lembrando que essa série começa em 2020. Por isso a gente já tá tão veterano né. Já temos 8 anos de carreira. Já encaminhando aí pro nono ano. Já estamos né. No nono ano. Encaminhando pro décimo ano de carreira. No futebol aí o goleirão Garra. Defesaça ali assombrosa né. Foi a queima roupa moleque. Não é bola fácil não. E o Getafe tá encarando. Tá afintando. Nossa mano. Esse maluco ali é embaçado hein. Ninguém toma a bola dele. Eram dois em cima. Tem o Niang dominando. Tocou ali. Opa. O próprio jogador do Getafe atrapalhou no lance. Mas o juiz tinha dado falta. E tem mais uma boa bola que o Gabi Garra defende. Parece que o Barcelona tá menosprezando o Getafe né. Tá acreditando que tá fácil, que tá de boa, que vai ganhar a qualquer hora. Mas eles já tiveram duas chances assas de gol. E vem mais uma ó. Dominou ali. Rolou pra trás. Vai bicuda. Desviou. Desviou. Matou. Matou o Garra no contrapé. O Getafe faz 1x0 no placar. E se liga na jogada. Olha o azar também né véi. Pelo amor de Deus. Vai acabar o primeiro tempo. Um minuto de acréscimo. Péssimo Getafe tem Niang. Véi. Eu acho que nem tava. Vamos. Meu. Meu Deus. Meio pé. Meio pé à frente. Foi a nossa grande sorte nesse primeiro tempo. Já rifa essa pra frente. Vamos ver o que o time vai fazer aí pra segunda etapa. Por enquanto véi. Tá indo pros pênaltis aí. Mais uma tabela. Vem o Getafe aí. No segundo tempo. Tempo. Pra fazer 2x0. Olha a zebra. Rosé Macias. O Macias tá macinho pra chegar nessa. Na tabelinha ali ó. Todo mundo do Barça voltando. Mas o Busquets. Ah não é o Busquets não. É o camisa 24. Deixou ele sozinho. Eu tive que marcar a trave né. Pra não bater em direto. E quando vi. Olha só. Subiu livre. E o Getafe segue atacando. Segue insistindo. A gente não consegue contra-gopiar né. A gente não consegue uma jogada sequer ali. De uma boa finalização. Outra jogada vindo ali na linha de fundo. Achando um mega espaço pra tocar essa. É e não dava véi. Não dava. Não dá pra entender o que acontece com o time. Olha aí o terceiro gol dele. Saiu na cara do Garra. Ainda deu tempo da gente pegar mais uma bola. Mas véio. É difícil de entender. Eu falei né. Esses times aí que são menores hoje em dia. Talvez daqui 10 anos nas temporadas. Como a gente tá fazendo aqui. Eles podem ficar fortes. E tão fortes né. Metralharam o Barcelona. Meteram 3x0. E quase fizeram um quarto ali. Vão ter escanteio. Reta final do jogo. Mais uma vez a gente para cedo na Copa do Rei. É danada né véio. Olha o Garra ali de novo. Com o cara em cima da linha. Pode acabar juiz. Quero saber mais de jogo não. Getafe não para. Eles não param véi. Vem de novo. Vai bicada ali. Preferiu o passe. Juizão deu 6 minutos de acréscimo. Tá dentro da área. O cruzamento. De Jong. E só vem ver essa página. Vira essa página assim. Mas com vontade. Esquece Copa do Rei. Oitava de final da Liga dos Campeões. Primeiro jogo no Camp Nou. Contra o Arsenal. Já tá passando da hora do time voltar a marcar no episódio de hoje. Primeira chegada tá ali na linha de fundo. Vamos Barça. Traz ela pro meio. Dá pra chutar. Dá pra chutar. Voltou pro Claudinho. Ele manda. De canhota. Eu acho que era melhor nem ter tocado né véi. Tinha que ter batido naquela hora. Na saída do Garra ali pela ponta. Surtiu uma boa jogada pro Barcelona. E pode ser agora. Rafinha já corre ali. Pediu cruzamento. Ele subiu sozinho cara. Mas conseguiu cabecear por cima. Mas o Arsenal na chegada é com o Saka. Vai pra lá. Vem pra cá. Olha o De Jong. Vai tentar o individual. Preferiu no Ben White. E ele vem. Agora carrega pro Arsenal. Então começando a cercar nossa área. A gente teve as chances até agora. Não fizemos gol. E o Arsenal também vai começando a acreditar. Olha só essa bola venenosa. Tive que dar um rebote ali pro Araújo. Tem recuada aí pro Gabigarra. Marcação tá ali. Cadê véi? Opções. Opções time. Opções cara. Todo mundo marcado véi. Aí surtiu né. Boa bola com o Claudinho. Já esticou no Rafinha. Vamos. Vamos Barcelona. Trabalha véi. Tem que acreditar. Tem que voltar aqueles tempos de glória. Essa Champions tem que ser nossa pra gente buscar ali o G3. Olha aí. O G3 do The Best pode ser nessa atuação do Barcelona. Nessa vaga na Champions. A gente tá indo. Nunca passamos das oitavas né. Duas temporadas seguidas que a gente é eliminado nessa mesma fase. Sempre é assim ó. Primeiro tempo a gente até que joga bem. Cria algumas chances. Mas aí chega na segunda etapa. Parece que o time cansa ou para de jogar. O adversário sempre cresce. Chegamos hein. Jogada ali com o Yuri Alberto tocando para o Ferran Torres. O Yuri pediu. Olha a jogadaça do Ferran Torres. Merecia véi. Merecia demais. Parece que o time engrenou hein. Yuri Alberto tá jogando bem demais. Tocou ali. Tabelinha. Vem cruzamento. De novo Ferran Torres. Vem o Barcelona hein. Amassando no segundo tempo. Só tiveram mais chance o Arsenal aí na segunda etapa. Olha a batida. Desvio na marcação. A gente tem bola na área. Já tá o Ferran Torres novamente. Vai chegando pela esquerda. Agora tocou com o De Jong. Tabelinha. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Finalmente sai o gol do Barcelona nesse episódio. E a gente tá jogando bem demais aí o segundo tempo. Olha o giro. Olha o Yuri. Tô falando cara. Ele tava desembaçando as jogadas. Quatro minutos de acréscimo. O Barcelona tá tentando. O segundo seria espetacular. Só que vai ter contra-ateque pro Gunners. Olha os Gunners. Jogada ali vai. Com o La Fuente. Perdeu. Perdeu. É nossa. É nossa. Mas não dá tempo né. Fim de papo. Yuri Alberto. 1x0. Chorado. A gente merecia mais. Mas o time não conseguiu fazer. Agora vamos lá pra Inglaterra no Emirates Stadium. Buscar ao menos um empate. Pra finalmente a gente acabar com esse fantasma de ser eliminado nas oitavas de final. Que seria pela terceira vez seguida. Passaram alguns jogos. A gente conseguiu abrir quatro pontos do Real Madrid. E agora temos eles novamente na La Liga. Antes do jogo contra o Arsenal. Cara só. Tá o Mbappé ali. Ah. Apareceu mais gente. Véi. Mas tava. Tá. O cara que tá falando aí pra gente. Tá fantasma. Vencemos no primeiro turno. Uma vitória abençoada no Camp Nou. Agora véi. A parada é no Santiago Bernabéu. E já temos uma boa cobrança ali. Pra quem sabe abrir o placar. E meter toda a pressão pra cima do Real. Mas o que mata é isso né véi. Uma falta ali. Dá pra ser batida direta. Os caras insistem em tocar. Ao invés de chutar pro gol. Mas o Barça tá começando melhor. E vem mais uma chegada ali. Quem sabe 1x0 agora. Eliott vai dominar. Vai encarar o Tio Amene. Meteu na área. Pro Mbappé. Quem tava ali no canto oposto do gol. Saiu comemorando. Porque ela balançou a rede. Só que foi pro lado de fora. E o Luka Modric vem pra batida. Ela sobe. Tirou a zaga. Voltou com o Real novamente. Aí o Wanderson Brasileiro. Trabalhou com outro Brazuca. Que era o Reinier. Mas tá de boa. Tá aqui com o Gabigarra. Quase deu ruim nesse chutão hein. Benzema tá com a número 4. Ele voltou pro Real Madrid. Regenerado. Renascido. E o Vini ali soltou uma bomba pra gente pegar a primeira. Toca com o pai. Tô contigo mano. Ah velho. Vai errar essa saída aí. Vai complicar a nossa vida. Olha o Barcelona tentando ali. O último lance da primeira etapa. Descolamos escanteio hein. Juizão vai deixar cobrar. Gabigarra já se esperta ali pra frente. Poderia deixar a gente lá no ataque né. Mas não. A inteligência artificial faz a gente ficar aqui atrás. Vem bola. Pro Garra. Dominou. Olhou. Mandou pro gol. Mandamos pra fora. Já tinham dois em cima do Garra. Mas deu pra chutar de boa. Deu ruim hein. Olha o Cubo cavando essa pro Benzema. Camisa 4. Bola voltando. Reinier. Wanderson. É a chegada do Real de novo com o Messi japonês. O Cubo dá uma penteada. Olha pra lá. Pra cá o Gabi tá em cima dele na marcação. E eles não conseguem chegar. Olha o lance polêmico hein. Deram amarelo ali pro jogador do Real Madrid. Mas foi uma falta violentíssima. Quem sabe até o VAR véi. Aparece nessa parada. Olha. Militão véi. Meu pai sagrado. Carrinho por trás. Era pra vermelho véi. Juiz não dá. Juiz só amarela. E tem cobrança de falta ali. Vamos ver um pouco de perto. Se caprichar ali dá pra meter um a zero hein. Olha só a sobra é do Real Madrid. Tem o contra-ataque. Luka Modric dominou. Mandou. Espalma Gabi Garra. O que esse garoto pega é brincadeira. Mas o que ele pega contra o Real Madrid é duas vezes brincadeira. A gente sempre véi. Não teve uma partida das mais de dez que a gente já fez contra o Real. Sendo o jogador do Barça. Que o Garra não foi bem cara. Ele vai bem em todas. É o amuleto do Barcelona nesses jogos difíceis. Encontramos mais uma falta aí. Faltando dez pro fim. Falta em cima do De Jong. Dali normalmente botam o Garra cobrar hein. Mas não foi dessa vez. Não tão querendo arriscar. Botar o nosso paredão ali na frente. Vem bola do De Jong pra área. Real Madrid tira de novo. Mano vamos acreditar. O Real Madrid não define. A gente tá jogando melhor. Tem lançamento pro Mbappé. Que domínio foi esse. Que bola na rede. Pra vencer os dois Eoclássicos aí na La Liga. Vencemos um a zero no Camp Nou. Vencendo agora um a zero no Santiago Bernabéu. Com esse golaço do Garra. Aliás do Mbappé. E com o Garra pegando tudo de novo. Só pra variar né. Só pra variar. Vai acabar o jogo. A gente vai abrindo uma distância enorme. E vai ficando com uma mão na taça hein. A La Liga tá muito próxima. A primeira La Liga da carreira do Garra. Juizão prometeu mais quatro. É só pra infartar gente. O Real vai ter mais uma chance. Quer valer quanto? Quer valer quanto que a Konami vai dar mais uma chance pra eles. Olha o que eu tô falando. Theo Hernandes. Falta menos de segundos pra acabar. Pode acabar. Ele vai deixar o lançamento. Já tinha estourado o tempo. Vocês viram. Aí o Theo Hernandes. Dominou. Chegou na linha de fundo. Meteu essa. Eu falei que iam dar mais uma chance. Eu falei cara. E vão. Vão dar mais outra. Aí não né. Fim de papo. Mais uma vitória. O Real Madrid tá virando o nosso freguês. E garra o melhor em campo hein véi. Valeu demais. Trigésima rodada. Abrimos sete pontos na frente. Mais um clássico aí contra o Espanhol. A gente vence. O Real tropeça. Empata com Valencia. Abrimos então nove pontos agora. Muito encaminhados hein. Trinta e uma rodadas. Faltam sete pro fim. A gente tá a nove pontos. Dificilmente o Real vai tirar essa diferença. Agora essa partida contra o Arsenal. Vamos deixar pro próximo episódio. Naquele esqueminha véi. Decisão na Champions. É hora de espantar esse fantasma né. Tamo junto sempre. E até a próxima molecada. Daaaah! Tchau! Tchau!